Cara, eu acho que eles vão pensar que a gente não lava a roupa, né? É sempre o mesmo, a camisa, sempre... Sempre o mesmo, a jaqueta... É que não tem máquina, então foda-se, né? É duas maquinadas por semana! Salve, Nakamas! Bom dia, boa tarde, boa noite! Vamos começar pela história do pão, do último vídeo? Vamos! Fala os nomes aí dos heróis! Primeiro, um grande salve! Salve, eu sei, vocês são fodas! Ao Aleph Barbosa, Joy Boy, Murilo Alves, MDR21, Kawan Fernandes, Tyler Moneyblocks, Nemesis Pink, Mitsuya GP e CJ Rebaixado! Muito obrigado! Se você tá aqui e não sabe a história do pão, do último vídeo, volta lá que você procura alguma parte do vídeo! Yeah! Vocês são fodas, vocês são heróis! Ganharam uma moral a mais com a gente! Enfim! É amassado, ó! Vamos começar o episódio 1 dessa semana, né? Que a gente vai começar um formato novo aqui no canal! Que a gente vai a semana inteira reagir a raps que a gente nunca assistiu o anime! Exatamente! A obra, né, em si! Então, assim... Vai ter Jojo, vai ter Moby, vai ter Lost Canvas... Vamos já botar aqui na tela, né? Pra ver, hoje nós vamos reagir do... Adzalone! Enfim! A gente, toda quinta-feira, vai colocar no nosso Instagram, então segue lá! Nosso Instagram vai estar aí na descrição! Tipo, qual que vai ser a semana que vocês querem? Tipo, semana da Katzuki? Semana dos Mugiwara? Semana do Dragon Ball? Exato! Vocês vão votar! Quem ganhar, vamos dizer que a da Katzuki ganhou! A semana toda vai ter somente react da Katzuki! Vai ter do Deidara, do Tobi, do Pen... Vai ter de todos da Katzuki durante sete dias! Entende? Vamos fazer assim, né? Top! Participar mais com vocês... E essa semana, tipo... Desculpa se os vídeos ficarem meio... Assim, porque como a gente não conhece o anime, não conhece o personagem, não conhece muito da história, a gente conhece pouquinho desse aqui! É só pelo que o Patterson explicou pra gente mais ou menos, igual ele explicou sobre o... Como é que é o nome do anime? Do Shumatsu no Valkyrie? É, ele explicou assim mais ou menos pra gente dar uma entendida, a gente não sabe muita coisa, então muitas vezes a gente vai ficar tipo... É, do último que explicaram, ó, é deuses contra a humanidade, a gente já meio que deduziu, assim, pra ficar... Igual aqui a gente sabe que ele é uma das crianças mais inocentes do mundo... Tipo, o coração puro, o Alôni, né? É, o Alôni... É, adorava pintar o pessoal da vila dele... E aí o Hades, que é um demônio, né? É, o deus do submundo possui o corpo dele, é isso que nós sabemos! Só isso, não é nada! Só pra nós ter uma didática, tá ligado? Vamos, partiu? Bora! Episódio 1, de... Fala como que é o nome da semana? Semana Desconhecida Semana Desconhecida E eu tô bocejando que eu acabei de acordar Tchau, tchau Tchau E eu quero ver Arrependimento é um sentimento que esse quadro pode dar E eu quero ver Talvez uma pintura igual fazer Capaz de fazer um pecador se arrepender E a tinta parece que está a se mover De vermelho perfeito ainda não pude obter E disseram as cores são apenas uma ilusão Existem cores de verdade que alguém concedeu Se existe esse tom Me mostre ele em tão vermelho que do sangue e das asas de um anjo escorreu Aquele loirinho é o... É o... O Alone, eu acho O Alone O loirinho de cabelo espiritual Eu acho que aqui ele tá cantando sem ser possuído pelo Hades ainda, eu acho Tipo que ele é um pintor e tal Que ele tá atrás da cor vermelha Perfeita Perfeita Pra que será que ele quer? Pra pintar, porque ele procura sempre a perfeição, talvez Pintou esse lugar Não é o tom que eu desejava Alguém consigo escutar Pandora se abre a caixa Toda cor ao misturar Preto sempre resultará Resistência venerá Seu senhor ressuscitará Precisavam de uma alma pura Dentro de mim algo diferente pode sentir É, aqui ó, tipo, precisava de uma alma pura Eu acho que foi aqui que o Hades possuiu, tá ligado, ele? Através da caixa de Pandora, eu acho Ela não conseguiu terminar sua pintura O cavaleiro e minha promessa eu irei cumprir É o nosso senhor Mas tudo que eu pinto morre Seu meu mundo não mais colore Compre para nada que me conforte Faz salvação pra todas as almas e a morte Foi isso que eu escondei O quadro que queria ver há tanto tempo eu verei Ela se faz espelho, quem amava eu matei Se esse eu fiz sereno, o dia de amanhã não terá Finalmente entendia A morte é a salva sem ser Ele meio que se entregou então, Próis? O que é morte essa doceira? A morte é a salva sem ser Veja o início dessa guerra santa Com a cidade ardendo em chamas Você voltou como um cavaleiro Céu vermelho que do sangue derram Achei o topo o tanto desejado Achei o topo o tanto desejado A minha promessa é concretizada A minha pintura e seu corpo vão ao chão Não é a razão A forte é a salvação Já se desapareça o ser que de Alane foi chamado Espectros ou tão chamado Faça em cima a pinteira apagado Constelação é constelação Não enxergue nem um cavaleiro vivo A corte é as trevas e a libertação Em breve todo mundo será atingido Espectros ou tão podem morrer Mesmo que eu não queira Faça que não há tanto tempo sem te ver Espero que não esqueça O que vivemos longe já se foi Então repita o que disse Vai arrancar a minha alma Vou adorar meus fatores Eu não sou morta, sou Deus Temba é melhor que não Temba anunciar Bem que eu tava... Aqui já é o Hades cantando, tá ligado? Em roxo é o Hades É, porque você viu a diferença? Eu acho que foi aqui, ó Peraí Paramos no minuto 3, ó Aqui ele cantando, ó Em vermelho E aí tem uma parte que muda, ó Tem uma parte que muda por roxo Como ele se entregou, tá ligado? É, ó Aqui já é o Hades cantando Mas você voltou como o Cavaleiro Seu vermelho É o Teva é melhor que não Teva Anuncia as boas notas Tudo será atingido Com essa pintura completa Tudo virará treba Ah, sim Ah, sim Ah, sim Esse será o Lost Kansas Ah, tá bebendo do ameijão Ah, é só seguir o vermelhão Ah, vem minha tela Um ponto perfeito aqui, ó O mesmo Ai, o Hades falando Se curvem a Hades Caralho Que som, mano Eu espero que a minha mãe Não assista esse vídeo Mãe, se você estiver assistindo esse vídeo É só um rap de anime É besteira Caralho, mano Olha isso, velho Que seja feita a minha vontade Posse na terra como o inferno Esse é um painel, assim, bem tímido, filho Tudo que é tolerável Conheça a cor e remorso o eterno Agindo sem o meu consentimento Venha ao sentimento Frente a sua traição Como o leão você ainda se proclama E tu machucou Mesmo nessa prisão Que final É maldade plena Ainda não me alcança Não me alcança Não me alcança Caralho Para o meu verdadeiro lado Enfim poder se liberar Finalmente renascido A morte não é salvação Não me alcança Não me alcança Eu pintarei toda a terra Com a escuridão Dei invadir o castelo É barreira não será destruída A morte que desumente Suas vidas São desgurtáveis Que eles humanos São sangue e admirar Algo aleio Pelo saque-me dos estrelas Perto do meu cócle Elas não passam de proeira Perto de Deus o pleno Com poder sobre a terra Caralho, ele... Ele vai tentar pegar o céu pra ele? Pelo que eu entendi Porque é igual o... Atena é quem? Faz parte dos cavaleiros do Zodíaco, tá ligado? Ele fala, tipo, fique com o castelo que eu vou acender os... Caralho, mano Atena é quem? Eu acho que Atena deve ser algum dos cavaleiros, tá ligado? Faz parte do cavaleiro, é líder dos cavaleiros, sei lá, tá ligado? Porque ele falou que isso aqui é a história antes da história do cavaleiro do Zodíaco, tá ligado? Quem será que... Vamos terminar, depois... Vamos terminar, depois da conversa Mano, olha essa parte, cara Que voz é isso? Não, ele grita Super feita Mas é o nome dessa coisa Que voz é isso? Olha, que leque Tenho muitas dúvidas Quem que é Que pode... A única pessoa que pode derrotar ele? Não sei, cara Porque, tipo, e aí fala que ele é um super hiper demônio Que vai colocar o mundo a trevas Que vai... Que vai fazer a terra do quadro dele, tá ligado? Vai pegar até o céu pra ele Então, tipo, porra Quem que vai parar esse cara? Atena, talvez Vamos dizer que ela é a rival dele Só que do bem, né? Tipo Que isso, mano? Cara, eu queria muito perguntar pro Enigma Tipo... A voz dele Cara, porra Tipo, ele tá conseguindo falar? Esse aqui foi o último rap dele, tá ligado? Velho Ele, tipo Tinha horas que ele gritava Ele se empregou, mano Que parecia que ele tirava lá do fundo da alma dele Cantando nessa música Cara, como que a gente não sabia desse anime? Ô, parece um anime muito bom Parece? Você olhando as imagens Parece uma delicinha de anime E que ano que foi lançado? Quantos episódios que tem? Deixa aí nos comentários, rapaziada Lógico que é Depois nós vamos dar uma pesquisada Que talvez dá pra assistir em live, cara Cara, que... Parece um anime muito bom Eu tô sem palavras, velho Oi, e quando ele falou que... Que o tom do vermelho Ele conseguiu o vermelho do sangue Então o Hades fez esse favor pra ele, né? Tipo, o Alônica queria encontrar o tom do vermelho perfeito Matou várias pessoas Olha, toma aí Toma aí o sangue Caralho, velho Hades é um querido Hades, né? Hades Hades é um querido Deus do mundo Mano, que loucura Escuta, e ele não explicou o porquê, né? Que ele quer tanto o vermelho perfeito Tipo, não é só pra pintar É que é muito difícil explicar tudo num rap, né, cara? Eu acho que tem algo específico que ele quer pintar Que ele quer esse vermelho Porque, tipo... Deve ser Não sei Cara, eu tô meio que perdido Mas tem que pesquisar mais sobre esse, cara Puta que pariu Top Enfim Vamos dar um salve pra quem... Quem recomendou esse rap Quem recomendou Foi o Patterson Claro que nos ajudou um tiquinho Explicando um pouquinho Foi o... Foi o Aisin Underline ZZ O Davison Alencar Everton Vitor Davison Alencar Alencar Everton Vitor Paulo Sassano Naomi Studios Talisson Cachione Gustavo Cristiano Oliveira Raulinson Rubel Sous Guilherme Carvalho Vocês são fodas Muito obrigado Valeu Por recomendar essa obra-prima É um... E umas duas vezes eu me arrepinhei Cara, essa semana vai ser muito irada Porque, tipo, a gente é muito... A gente é curioso, rapaz A gente quer saber do bagulho Não, e cria um triplex na cabeça Porque tu fica... Como assim? Enfim Vamos finalizar esse primeiro episódio Agora vai ser por episódios, galera Que é organizado o bagulho Que eu sei Que é o episódio 1 da semana Vai ter um episódio desconhecido Desconhecido Amanhã vai ter um episódio 2 Vai ser mais uma obra que a gente não conhece Então se inscreve aí Ativa o sininho Dá um like nesse vídeo se você gostou Explica pra gente aí o que a gente não entendeu Acho que é isso, né? É isso E... Esse pai nosso invertido aí me pegou, tá? Mãe, não veja esse vídeo, tá? Por favor Rapaziada Vamos deixar o link original aqui do Enigma Vai lá que... Meu Deus Que voz Ajuda ele Vamos fazer uma vaquinha pra... Pra voz Pra voz dele Enfim Vamos deixar aqui No último vídeo Que foi o do... Ah, eu não lembro Não, não foi do Aki, não Foi do... Certeza? Foi do Sheetbukai Trap, eu acho Enfim, vai tá aqui E aqui... Pra você se inscrever Fua, três curtir, cara Tuk, tuk, tuk